Olá, começa agora o primeiro OAB Entrevista deste ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. No programa de hoje nós vamos falar sobre as expectativas da Ordem dos Advogados do Brasil para 2021, além de entrevistas especiais sobre mediação e o processo seletivo para a Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso e muito mais, você confere, agora. Sempre com a chegada de um novo ano, é tempo de renovar as esperanças e de planejar novos objetivos. Aqui estamos nós, em janeiro de 2021, com a possibilidade para repensar o que queremos mudar e de valorizar o que nos faz feliz. 2020 não foi um ano fácil. Foi preciso aprender a lidar com algo novo e desafiador, que questionou nossa vida e as relações que temos com as pessoas. O que nos resta este ano? Paz, esperança, saúde, dias melhores em um ano com muita luz. 2021 vai ser, com certeza, um ano melhor do que 2020. Vamos poder retomar o contato presencial quando passar a pandemia, tenho certeza que será ainda este ano. Vamos retomar o ritmo dos trabalhos, que, claro, foi prejudicado com todo esforço que houve, foi prejudicado pelas dificuldades, pelos desafios do ano de 2020. Nós queremos focar na questão dos honorários, prerrogativas, legislações que estão sendo discutidas no Congresso, que são muito importantes para a advocacia. Nós temos aí uma pauta, uma agenda para que seja o último ano da nossa gestão, que seja também o ano mais produtivo, o ano de maior resultado. O importante é entregar resultado para a advocacia, entregar para o país o nosso papel de liderança da sociedade civil, com destemor, com bravura e representando a advocacia brasileira em todos os fóruns possíveis. A OAB Nacional tem uma representante entre os dez finalistas que concorrem ao cargo de secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Trata-se da advogada Pelina Fachin, membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e única brasileira na disputa pelo cargo no colegiado. Para mim, é uma grande satisfação estar na lista, entre os dez finalistas, a única representante brasileira, que muito me honra. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, junto com a Corte, o sistema interamericano no geral, é o sistema regional que o Brasil faz parte, é um dos sistemas internacionais mais importantes de proteção dos direitos humanos. Então, a mim, só de estar e figurar nessa lista, com nove outros candidatos de altíssimo gabarito em termos das discussões de direitos humanos hoje na nossa região, é motivo de muita alegria e de muita honra. O que me levou a participar desse processo é um pouco o que me fez, enfim, chegar até aqui, a minha história, desde que eu me formei na Faculdade de Direito, a área de direitos humanos sempre foi a minha área de estudo. Esse é o lugar de onde eu venho, eu venho da academia e da advocacia. Então, eu sempre aliei, de um lado, os estudos, sou professora de direitos humanos, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado nessa área e sempre dentro da universidade, dentro da OAB, tentando fazer essa ponte que é tão necessária, entre buçar, obviamente, a realização prática de todo o arcabouço normativo, de toda essa estrutura normativa que nós temos, tanto interna quanto internacional, tão poderosa em matéria de direitos humanos. Então, nos projetos que eu coordeno na universidade, nas comissões que eu participo no sistema da OAB e como representante da OAB, já tive a honra de ser membro de Conselhos de Direitos Humanos no Estado aqui do Paraná, sempre tentando, obviamente, fazer essa ponte, essa discussão, o que a academia, o que o estudo pode dar de suporte à luta dos direitos humanos. Então, nesse sentido, também já participei como expert witness, parecerista em alguns processos internos e internacionais que eram relativos à violação de direitos humanos, também com a MIT Curi, em vários casos, seja aqui no Brasil, seja na Corte Interamericana de Direitos Humanos, sempre tentando aliar esses dois campos que marcam a minha vida em matéria de direitos humanos, que é a teoria, a academia, o lugar do estudo e a prática também, sobretudo, numa advocacia militante em prol dos direitos humanos. Durante a entrevista, a advogada Melina Fachin ressalta a expectativa em relação à vaga e à motivação para concorrer à oportunidade. Eu, como professora, desde muito cedo escutava dos meus alunos que, quando a gente trabalha essa parte do direito constitucional, especialmente dos direitos, sempre escutei essa frustração dos alunos falando que, como era incrível nós termos toda essa estrutura jurídica e sair do prédio da faculdade, olhar na rua e não conseguir ver isso concretizado. Então, sem a menor dúvida, eu não tenho, depois desses 15 anos de caminhada, nenhuma dúvida da importância do repensar teórico. As estruturas jurídicas são importantes, o modo pelo qual nós pensamos e interpretamos elas fazem diferença na vida prática do sujeito, mas é também fundamental que a gente veja quem são os sujeitos que precisam da proteção dos direitos humanos, olhá-los na sua complexidade, na sua pluralidade, são seres de carne e osso. Então, ter esse olhar da alteridade, da empatia é fundamental para que a gente possa, de um lado, construir uma teoria melhor de direitos humanos que sirva efetivamente para a mitigação do sofrimento humano e, de outro lado, também, obviamente, ser um instrumento de transformação da realidade. Vale lembrar que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é uma das entidades do Sistema Interamericano de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos das Américas, com sede em Washington. Se passar, trabalhar é lá? Sim, sem dúvida. A função da Secretaria Executiva é uma função de organização e de apoio, obviamente, aos sete comissionados, sobretudo o presidente da Comissão Americana de Direitos Humanos. Ela é sediada em Washington, o sistema interamericano tem esses dois importantes órgãos em relação à proteção dos direitos humanos, a corte, que é sediada na Costa Rica e tem um exercício jurisdicional, e a comissão, que é um órgão muito potente. É um órgão que tem um mandato enorme em matéria de direitos humanos, tem a possibilidade de receber reclamações individuais, mas tem também a possibilidade de fazer visitas em loco, de ter relatorias temáticas. Então, é o órgão que, na verdade, está ali na ponta de frente, que dialoga efetivamente com todas as vítimas e os movimentos da nossa região em matéria de direitos humanos. Então, sem a menor dúvida, é um órgão que exige uma dedicação full time, integral, seja em loco, lá em Washington, seja também na agenda bastante intensa e movimentada das próprias reuniões, que também não ficam só lá, a comissão tem esse caráter muito dialogal e aberto, de fazer aí sessões em vários dos países da região, justamente com esse intuito de promover os direitos humanos na região. Então, se aprovada, estou muito animada aí com os desafios, tenho bastante ciência de que é um período difícil para se falar e defender direitos humanos na nossa região, mas, justamente por isso, é tão instigante e tão desafiador. As pessoas, inclusive, podem participar desse processo seletivo, tentando votar ali pelo link do processo, escolhe o seu nome, anexe um documento com breves comentários. É isso, tem esse apelo popular, tem essa participação da população. Isso, é muito legal. É uma das facetas da comissão mesmo, isso é próprio do DNA do sistema interamericano, ter essa proximidade, seja com os estados, seja com a sociedade civil, né? A OEA, que é onde a comissão está localizada, é um palco de estados, então, obviamente, eles também têm uma importância na participação desse processo, mas a comissão tem aí, na sociedade civil, que é a força motriz do sistema interamericano de direitos humanos, tem uma abertura e um canal de diálogo muito importante. Então, o próximo passo, na verdade, os 10 finalistas de aqui até 22 de dezembro, tem o seu nome lá no site da comissão de direitos humanos e qualquer pessoa da nossa região, qualquer instituição pode entrar lá, selecionar o candidato que quer fazer comentários, sejam comentários, enfim, positivos, né? Ou outras observações, juntar uma carta de apoio, e isso é muito importante, porque a sociedade civil, né? É, como eu disse, é a força aí motivadora do sistema de direitos humanos, então, a participação é fundamental, aqueles que puderem, enfim, entrar no sistema e registrar o seu apoio, é importante porque o sistema interamericano faz parte do direito brasileiro, o Brasil está inserido nessa conjuntura de proteção dos direitos humanos, e é fundamental que a gente comece a se apropriar desses espaços, conhecer o que é a condição interamericana, conhecer o que é a corte, os impactos que ela produz na nossa região, quais são aí os desafios também que ficam para o Estado brasileiro diante de todo esse cenário, é fundamental que a gente tenha mais conhecimento sobre isso, e eu tenho falado ao longo desse percurso todo que me interessa muito mais o processo do que o resultado, óbvio, ficarei muito honrada com o resultado, mas eu quero muito contribuir com esse processo de candidatura, e foi isso que me motivou a tornar o sistema mais conhecido no Brasil, né, o Brasil é o maior, um dos maiores estados aí da região, a comissão, ao contrário da corte, também tem aí mandato com relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos não aceitaram a judicião da corte, mas a comissão também atua lá, então, o Brasil é um dos maiores estados mais importantes do ponto de vista aí, não só populacional, mas também econômico e político na nossa região, e aqui o sistema ainda não tem a permeabilidade que ele deveria ter pela importância que ele produz na defesa dos direitos humanos. Então, o que eu mais quero, e sairei muito vitoriosa desse processo se atingir isso, é que o sistema seja cada vez mais conhecido, que nós nos apropriemos, né, dos instrumentos e das possibilidades que ele nos oferece em matéria de proteção dos direitos humanos. Doutora, muito obrigado pela participação e boa sorte, né? Obrigada, eu que agradeço, agradeço bastante mesmo a oportunidade de dialogar, porque de fato, para quem está na luta aí dos direitos humanos, na academia e na prática, é através dos diálogos que a gente constrói aí as redes de proteção. Muito obrigada. Qualquer pessoa pode participar da votação do processo seletivo. Basta acessar o site www.oas.org, escolher o nome da advogada, anexar um documento com breves comentários sobre a atuação profissional dela e submeter a escolha apertando em Upload. Mudando de assunto, aí vai uma pergunta. Você faz parte dos nossos mais de 1 milhão e 380 mil seguidores nas redes sociais? Agora é o momento certo para acompanhar a gente no Instagram, Twitter, YouTube, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do Universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo arroba CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem e muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Agora nós vamos para um breve intervalo. Você já sabe, é rapidinho. Não saia daí. Voltamos no intervalo. Muito obrigado pela sua companhia. Desde dezembro do ano passado, nós estamos apresentando aqui no programa um bate-papo especial sobre mediação. Uma alternativa eficaz na judicialização dos processos, com intervenção e diálogo de profissionais capacitados. As soluções dos conflitos, as novas ditas, as novas formas, a mediação, a arbitragem, a consoliação, são muito importantes para a advocacia. O nosso sonho é que o dia chegará que boa parte dos litígios nós vamos evitar resolvendo no escritório de advocacia. E para isso é muito importante que tenhamos esses instrumentos. Estamos trabalhando no Congresso para aprovar uma lei que está no Senado, que obriga a presença de advogados nesses, na concessão, na mediação, na arbitragem, porque nós sabemos que esse é o campo mais promissor para a advocacia no futuro. Nesta semana, falaremos de mais um tema, a profissionalização da mediação privada, com a presidente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, Fernanda Levy. Esse é um tema bastante intenso, polêmico. Há muitos anos, os mediadores e as pessoas que estão construindo a mediação, tanto no Brasil quanto no exterior, vêm pensando sobre ele. Enfim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa a profissionalização. É porque eu acho que a gente pode olhar para a profissionalização pelo menos com duas lentes. A lente de tornar a mediação uma profissão, vamos dizer assim, institucionalizada, formalizada, com tudo o que isso significa. E a outra lente é a lente de olharmos para a mediação, para a profissionalização da mediação, enquanto capacitação, enquanto formação adequada, enquanto uma atividade técnica que demanda estudo contínuo, que demanda prática supervisionada, enfim. Uma autorresponsabilização enquanto desenvolvimento pessoal das técnicas relacionadas à própria mediação. Então, assim, eu diria para você que é um tema polêmico. Por que é um tema polêmico? Porque muitas pessoas são favoráveis a essa profissionalização, vamos dizer assim, institucional, né? Torná-la algo como uma advocacia, como uma medicina, enfim. E outros entendem a mediação enquanto um ofício. Agora, todos estão de acordo que, para atuar enquanto mediadores, nós precisamos ter muita capacitação, nós precisamos ter um estudo contínuo, muita prática supervisionada, enfim. É uma longa jornada. Numa discussão breve, como é que... como que está a procura da mediação? Seja ela privada, seja ela pública. Como que está sendo essa questão cliente, mediação? Só para a gente entender onde estamos nesse contexto. Onde estamos? Nós estamos em um momento que eu diria bastante propício, Paulo. Porque, assim, a história da mediação no Brasil, ela tem, enfim, quase 30 anos. Então, são 30 anos buscando o desenvolvimento sustentável e com boas práticas da própria mediação. Então, nós caminhamos muito já e temos muito a caminhar. Então, quando a gente fala no ambiente judicial, tem todo o movimento que foi desenvolvido aí, em termos legislativos, em termos de políticas públicas, que resultou, enfim, numa nova também visão e numa inclusão da mediação em âmbito judicial. Agora, quando a gente olha para o mercado privado, o que eu posso dizer para você e para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, é que a procura pela mediação está crescendo. Claro que é uma mudança de cultura. É algo que, embora seja milenar, as pessoas agora, ou mais recentemente, começam a perceber enquanto uma grande oportunidade que pode ser desenvolvida e em que as partes, os mediandos, as pessoas que estão em disputa, possam encontrar suas próprias soluções. Então, assim, o mercado está aquecido, eu diria para você, especialmente o privado. A senhora falou de mudança de cultura e sempre a mudança, o início dela é muito difícil. Assim foi com a profissionalização da mediação privada? Assim é, Paulo. Assim é. Assim é. Porque nós temos uma cultura ainda muito paternalista, uma cultura ainda de levar os nossos conflitos à decisão de um terceiro. Essa é a nossa cultura. E eu sempre gosto de reforçar a importância do poder judiciário para a nossa democracia, para a nossa, enfim, para a nossa história. Agora, por outro lado, tem todo esse protagonismo dos mediandos, das partes e dos advogados, ou seja, de todas as pessoas que estão envolvidas na gestão do conflito, em buscarem suas próprias soluções. Então, assim, cultura não se muda de um dia para o outro. Requer muito trabalho, requer tempo, e muitas pessoas envolvidas. E aí eu trago, especialmente, os advogados. A importância do papel do advogado neste contexto. Porque o advogado, ele é detentor da confiança do seu cliente. E nós, há muitos anos, nós estamos trabalhando para envolver a advocacia, e estamos tendo muito sucesso, para que, enfim, possamos perceber que todos trabalhamos em conjunto, formamos um bom time, para que possamos auxiliar as pessoas a encontrarem soluções que atendam os seus reais interesses e que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Na próxima semana, nós voltaremos a tratar, aqui no programa, a mediação sob outras perspectivas e segmentos, com o apoio de especialistas sobre o tema. Não perca! Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo o que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti